Falando em coisas ruins, a ideia é reordenar. Agora certamente os donos de barracas de praia de Ipitanga estão sofrendo. Por quê? Já começou a retirada das barracas, eles têm até amanhã pra tirar tudo do local. Nossa equipe esteve lá nesse fim de semana. Veja, Vinícius Cunha. O sol até apareceu neste domingo, mas o trabalho dos barraqueiros de Ipitanga e Lauro de Freitas não foi com os banhistas. Eles aproveitaram o dia para retirar o que podiam das barracas de praia. Para amenizar os prejuízos, porque a gente ainda tem aí o que é ficar com os funcionários, né? Que embora a gente está sendo despejado, mas a gente tem responsabilidade com a família desse povo. Então a gente tem que ter alguma coisa pra vender e ter um dinheiro, né? A corrida é contra o tempo. Na próxima terça-feira, vem-se o prazo estipulado pela Justiça Federal para que as barracas sejam demolidas. O processo é o mesmo que no ano passado resultou na demolição de todas as barracas de praia da capital baiana, que estavam sobre a faixa da areia pertencente à União. Rita investiu 200 mil reais em um estabelecimento. Infelizmente temos que cumprir a lei, né? Ficamos sem renda. O prejuízo foi grande, está sendo grande. É doloroso. A gente duas barracas da Orla de Pitanga vão funcionar provisoramente neste terreno que era utilizado antes como estacionamento e fica bem de frente à praia. Cada barraqueiro vai ter um espaço de 5 metros quadrados para trabalhar. A previsão é de que depois de um ano eles sejam transferidos definitivamente para um novo espaço. Desta vez no cartódromo Ayrton Senna, que vai ser desativado para receber os estabelecimentos. Vamos trabalhar unidos aqui, nessa área agora, porque essa agora é uma área privada nossa, de nossa associação, que a gente conseguiu, junto com o apoio de alguns empresários, conseguimos montar essa estrutura emergencial. E agora vamos trabalhar até o ano que vem e aguardar a inauguração do novo projeto lá. Que tudo seja para melhorar outras informações no itapoonline.com. Nesse site que eu vou pedir que as meninas do online coloquem essa entrevista que vamos fazer agora com o Daniel Colina. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Daniel Colina é arquiteto, um dos representantes do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil. O currículo é muito grande e a pergunta é muito curta. O que é que uma pessoa que quer fazer uma obra aqui em Salvador, nos 20% que nos resta de área que pode ser construída aqui, qual é o primeiro pensamento que essa pessoa deve ter? Bom, que precisa um projeto, projetista. Aliás, uma residência não se faz só com arquiteto, precisa, normalmente precisa um engenheiro. Normalmente, porque não sempre, mas normalmente. Porque essa é uma cidade complexa, de solos variados, não são todos iguais. Isso tem uma atividade que é a geotecnia, que analisa os tipos de solos. E aqui são variados, muito mais variados, por exemplo, que imagino que Fere Santana. E além disso, são terrenos íngreme, certo? E temos poucos, poucos terrenos. Então, esses são os cuidados, na parte da engenharia, na parte da estrutura. E também as contenções, porque justamente isso que aconteceu no horto, digamos, é uma coisa rara, digamos. Porque normalmente esse tipo de coisa, digamos, desabamento, são mais em áreas de risco, áreas mais populares e mais. Isso. Para contextualizar, a gente está mostrando também, Colina, algumas imagens de desabamentos, de problemas que já aconteceram por causa dessas questões da ocupação desordenada. Na sexta-feira mesmo, um deslizamento de terra colocou em risco uma casa no horto florestal. A área teve que ser isolada, a casa foi avaliada pela Defesa Civil para saber se corria o risco de desabar. Isso num bairro nobre, onde as pessoas têm condição de pagar para um arquiteto, um engenheiro. Em Pernambuéis, em julho de 2010, um prédio de sete andares desabou. Outro, em agosto de 2010, de três andares, desabou em Nova Esperança. Mais um de quatro andares desabou em outubro no bairro do Imbuí, por aí vai. Enfim, e como ter acesso? Tem uma lei que permite essa consulta, por parte da população mais carente, a engenheiros e arquitetos. Como é que está esse desenrolado dessa lei, hein? Bom, já existiam algumas atividades pontuais, mas agora tem uma lei, que é a Lei 11.888, de final de 2008, do qual foi relator o arquiteto e o deputado José Ribeiro, atual secretário de planejamento do governo do Estado. É o surdo da arquitetura. Ou seja, a família carente tem direito a receber assistência técnica. Isso pode ser através da prefeitura, governo do Estado, ou de uma entidade a quem se repassam os recursos. O que falta é instrumentar isso aí. Tanto que nós, do IAB, pretendemos nos reunir com o atual secretário de planejamento, né? O relator da lei, para ver como se encaminha, né? Em forma conjunta, isso com o governo do Estado e prefeitura. Perfeitamente hoje, que essa lei ainda não está em utilização, mas hoje, quem quer fazer um projeto? Procura quem? Bom, veja só, se for um projeto, digamos, sem ônus, digamos, em princípio a prefeitura tem um departamento que faz casas populares, digamos, dá umas dicas, né? Mas eu não tenho notícia que isso esteja funcionando de uma forma, digamos, convincente, digamos, né? Então, na verdade, hoje, na verdade, o que seria necessário seria pagar, digamos, né? Ou seja, conseguir um profissional, digamos, que desse, digamos, uma assistência que deveria ser remunerada, enquanto não tiver aquela lei. Porque a lei vai repassar esse recurso para o profissional, né? Agora, o projeto é importante, certo? Ou seja, e essa parte estruturada, em particular, né? É mais ainda pelo que nós estamos vendo, né? Perfeito. Tá bom, Colina. Eu vou pedir que se disponibilize essas informações no itapoonline.com para você assistir com calma, retirar as partes que mais lhe interessam, que você pode assimilar para utilizar na sua vida como progresso, viu? Obrigada, Colina. Bom dia para você. Bom trabalho. Pode ficar sentado, pode ficar sentado. É evitar problemas. Para evitar, todo mundo tem que fazer um pouco de esforço. A vida é assim. A gente precisa de algum tipo de sacrifício. Vai na Faculdade de Arquitetura da Ufiba, aqui na região do Vale do Cão.